Cara, usa 10 olão no 14, meu amigo. 36, é 360 pro negócio. Cara, dá uma pegada, viu? Vou te falar que dá uma pegada isso aí, hein? Maga de meio milhão no X-Draco, te deve ser doordopanda. Foi vendida essa maguinha Nervosiane? Hum, nem Deus. Ah não, foi pro X-Draco, né? É a que foi pro X-Draco, não é que ela foi desembalada, né? Eu achei pouco, na verdade. Lipops é muito caro, mano. É muito caro. Eu falo pra você que é... Eu tô falando que esses materiais de promoção é muito caro porque eu fiz as contas pra saber quanto que a gente precisa, mano. E aí é caro, tá ligado? E isso pra upar agora que a gente tá. Imagina esses caras que estão lá na frente. É a top-med global essa aí, pote, fé. Nossa, olha essas esquinas, mano. Cara, as pedras tá tudo mais dois, mano. Com mais quatro. Cara, tem que ter estômago pra clicar, se é esse tecromate mais um. Cara, absurdo. E aí a gente fatora? Vai ter. Vai ter. Vai precisar ver o dia de fazer, né? A gente fez 15 horas na segunda-feira agora, né? 15 horas de live. Ou esse eu bato uma de 24 com nós. Aqui tem... 1050 codex. Engraçado. Ela... Tipo assim, ó. Assim. Tá? 700. 700. Nananana. 1020. 1030. 1050 codex. Cara, por ser a maga top 1. Top 1. É muito codex. Mas não é muito codex, tá ligado? É muito codex. Mas pra maga top 1 não é muito codex. Tá ligado? Cara, que embaçada essa maguinha. Cara, olha essa pedra, mano. Eu tenho uma pedra de 96 de crítico, mano. Mas não é tão boa quanto essa. Mano, olha essa pedra com 96 de eva, mano. Você tá doido, né, cara? É outra realidade, cara. É outra realidade. Não tem ninguém desse jeito aqui no NASA. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br Você tá doido, né?